Eu vou ensinar para você hoje como ladear um cavalo em três passos, tá certo? Fala, amantes do cavalo, praxé de slima. Pessoal, se você quer domar, se você quer aprender a domar, treinar ou corrigir seus cavalos, preste atenção nas dicas que eu dou aqui nesse canal, tá ok? Bom, pessoal, e se você que está assistindo esse vídeo ainda não faz parte da nossa comunidade gratuita, amantes do cavalo, eu vou pedir já para você ir se inscrevendo aí. Clica no sininho aí para não perder nenhuma notificação do YouTube. Deixe seu like e deixe seu comentário que é assim que eu puder eu respondo, tá certo? É a única coisa que eu te peço por todo esse conteúdo gratuito que eu te dou, ok? Eu vou ensinar para você hoje como ladear um cavalo em três passos, tá certo? Vamos para o vídeo? Bom, o primeiro passo para você ladear um cavalo é se certificar que o seu cavalo, ele já está molinho de pescoço para um lado, molinho de pescoço para o outro, tá certo? Já tem uma nuca flexionada, ou seja, o seu cavalo já sai da pressão da sua espora um pouco, que você ensinou ali no arco, que você ensinou fazendo o arco, tá certo? Mexendo com a costela do seu cavalo. Sabendo disso, o seu cavalo fazendo isso, fica fácil de você treinar o seu cavalo da maneira que eu vou ensinar agora, tá certo? Vamos lá? Olha só, o primeiro passo que você tem que fazer, Eu estou com esse cavalo de levantador, mas você pode treinar também com bridão, porque eu resolvi gravar esse vídeo para te ensinar. Você vai fazer isso de bridão, ou freio que você estiver usando. O primeiro passo que você tem que fazer é colocar o seu cavalo para andar, olha só, andar a um metro da cerca, mais ou menos, um metro e meio da cerca, ok? Olha só. Vou voltar, novamente, andado a um metro e meio da cerca, mais ou menos, a um metro e meio da cerca, mais ou menos. Deixava para a câmera, deixava para a câmera, deixava! Agora, pessoal, você já viu como é que você anda, agora preste atenção, olha só. Eu vou andar com esse cavalo, tá certo? Eu vou andar com esse cavalo e vou virar a cabeça dele um pouco para a cerca, só um pouco, enquanto eu uso essa perna de dentro, tá certo? Fazendo com que ele vá cruzando a mão aos poucos, tá certo? Olha só. Pegar a perna de dentro, aí empurrei, tá vendo? Ele cruzando a mão um pouco, tá vendo? Olha só. Dá um zoom aí, Juan, para a galera ver. Olha só. Olha só, ó. Ó, tá certo? Agora, eu vou voltar, novamente. Preste atenção, agora, a mão que eu vou puxar, a mão que eu vou puxar, eu falei a um metro e meio da cerca, pessoal, só mais um metro, tá bom, tá certo? De distância. Olha só, a mão que eu vou puxar vai ser essa. Eu vou puxar o meu cavalo para dentro. Olha só. Vou pedir, vou andar com o meu cavalo, pedir a rédea de dentro e usar essa perna aqui de dentro da cerca. Veja bem, eu não uso espora forte e eu não estou preocupado que o meu cavalo ande de lado agora. Eu só quero que o meu cavalo aprenda o passo a passo de ensinar a ir a ladear, tá certo? Olha só, vou pedir só um pouquinho, ó, escorar a rédea aqui no pescoço, escorar a perna, fazer com que ele cruze, ó, fazer com que ele cruze a mão. Prachete, o seu cavalo não está ladeando. Não, eu não quero que o meu cavalo ladeie agora, eu quero que o meu cavalo aprenda para assar a mão. Não estou preocupado com garupa, depois eu ajeito a garupa dele. Daqui a pouco, vamos lá? Mais uma vez, ó, vou puxar a rédea dele aqui, ó, e vou escorar a perna daqui, essa minha perna de dentro da cerca, ok? Olha só, ó, ó, puxar aqui a cabeça dele, ó, e vou escorar. Está vendo ele cruzando a mão? Eu faço isso bastante, bastante, pessoal, até o meu cavalo estar acostumado a andar com esse pescoço de lado. Não está ladeando, mas está cruzando a mão, ok? É o primeiro passo que eu faço, é ensinar o meu cavalo a cruzar a mão. Agora, eu vou pedir um pouco mais, eu vou bater a perna aqui, ó, para o meu cavalo alinhar a garupa, está certo? Para o meu cavalo andar assim, ó, ladeando, ó, está certo? Ó, ok? Mas tudo isso eu ensino é usando a cerca. Eu peço também que vocês vão devagar, muitas pessoas não conseguem porque querem que o cavalo faça a coisa de uma só vez. Não! Vai devagar, só puxa a cabeça, ensina o teu cavalo a passar a mão, vai lá, volta fazendo, passando a outra mão, vai de novo. Ou seja, passa um, dois dias ensinando o seu cavalo a passar a mão. Então, depois você vai usar a perna para alinhar a garupa do seu cavalo, ok? Vamos lá? Olha só, mais uma vez, ó. Vou pedir o meu cavalo aqui, ó. Agora eu vou pedir a perna um pouco mais atrás, ó, jogando a garupa dele, ó, fazendo com que o meu cavalo ande de lado, está vendo? Tá vendo, ó, 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 ele não tem como ir para frente por conta, por conta da, da cerca, está certo? Vou de novo, começo aqui, ó, agora vou pedir, agora vou alinhar a garupa dele, ó, ó, fazendo com que o meu cavalo ande de lado, faça o ladeio, está vendo, pessoal? Mais uma vez eu vou mostrar para vocês, ó, começo normal, agora vou pedir, ó, a perna eu vou usar um pouco lá atrás. Mais, está certo, ó, ó, jogando, alinhando a garupa do meu cavalo, está certo? Fazendo com que o meu cavalo ladeie. Vocês viram? Eu comecei ensinando a mão, aí agora a minha perna, a minha perna que já, que encostava aqui, agora ela já foi para aqui, para a garupa, para eu trabalhar a garupa do meu cavalo. E quando o meu cavalo aprender, eu vou usar a perna aqui no ponto 2, está certo? Veja bem, eu uso ela aqui no ponto 2, para ensinar, depois eu uso a espora no ponto 3, aqui, para alinhar a garupa, mas quando o meu cavalo aprende, eu uso no ponto 2. No caso, esse, por exemplo, já sabe, ó, eu uso no ponto 2, está certo? Ó, a espora, ok? Ó, para os dois lados, ó. Ó, tá certo? Esse daqui já sabe, aí eu uso a espora normal, mas eu ensino dessa forma, ok, pessoal? Uma outra coisa, quando... Uma outra coisa, quando você estiver pedindo aqui, ó, pedindo o pescoço do seu cavalo, pedindo a cabeça do seu cavalo para virar para a cerca, você nunca faz assim, ó, nunca faz desse jeito, ó. Aça essa mão aqui por cima do nível da clínica do cavalo, sempre dessa forma, ó, sempre dessa forma, ó. Vou pedir para um lado, você veja que eu só trabalho com os dedos, ok? Só trabalho com os dedos, ó, meu dedo aqui, ó, pedindo para um lado, perna, meu cavalo vai, ó, para o outro, ó, para o outro, ó. Só aqui no pescoço também, ó, pedir para um lado, para o outro lado aqui, ó, e o meu cavalo também vai, tá certo? Não faça isso, ó, não faça isso, ó, ó, para pedir para o seu cavalo, trapace aqui por cima da clínica, que daí você vai virar demais o pescoço do seu cavalo, o cavalo vai confundir, você só indica, e para indicar, você puxa o pescoço dele assim, da forma que eu te ensinei, tá certo? Você vai fazendo isso na cerca, certo? Você vai fazendo isso na cerca, e aos pouquinhos, ó, você vai afastando o seu cavalo e fazendo isso fora da cerca, tirando o cavalo do obstáculo, tá certo? Ó, como o cavalo já está acostumado a fazer, ele vai fazer em todos os lugares que você botar, aí você não precisa mais da cerca, mas você inicia na cerca, porque a cerca é o obstáculo, mas, conforme o seu cavalo for aprendendo, você vai afastando ele da cerca, daqui a pouco você está fazendo em todo canto e o cavalo não precisa mais da cerca, tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Você consiga ensinar o seu cavalo a ir lá de ar, eu vou deixar aqui uma playlist aqui para vocês, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem, e vou deixar também aqui uma playlist sobre domo racional para você, ok? E aqui no meio, você clica para se inscrever no meu canal se você não for inscrito ainda, tá certo? Um abraço muito forte, e que Deus abençoe vocês todos, e até o próximo vídeo.